Vamos atualizar os números da Covid aqui no Estado. São Paulo registrou o pior domingo da pandemia em termos de mortes. Foram 510 óbitos registrados em 24 horas. O acumulado se aproxima das 83 mil mortes. O número de casos confirmados está em 2 milhões 640 mil. Você está vendo um pouco mais até do que isso aí na tela. 86% dos leitos de UTI estão com pacientes internados aqui no Estado. O Estado de São Paulo ficou quase um mês na fase emergencial do Plano São Paulo. Essa etapa mais restritiva, que não estava prevista inicialmente, foi criada para tentar conter os números da pandemia. Até mesmo os serviços considerados essenciais tiveram um funcionamento limitado. O repórter Felipe Guedes faz agora um balanço desses 28 dias. Vamos ver. É mais uma mudança no nome do que na prática. A fase vermelha que começa hoje incorpora algumas restrições da fase emergencial, que esteve valendo em todo o Estado desde março. E o objetivo das medidas continua o mesmo. Diminuir a circulação do vírus para diminuir o número de casos, de internações e de mortes. Mas o que preocupa esse médico sanitarista é a mensagem que se passa para a população quando o governo informa que vamos diminuir, mesmo que pouco, as restrições. São quedas de 0,5% por dia. É uma queda. É importante. Sinaliza. Estamos agindo direito. Mas não sinaliza o problema está resolvido. Continuamos com níveis preocupantes de ocupação hospitalar. Então, a mudança sinaliza que eu posso liberalizar algumas coisas. Isso é muito perigoso neste momento. A criação dessa fase emergencial era discutida há muito tempo no centro de contingência. Os especialistas que orientam o governo de São Paulo alertavam para a escalada de casos, internações e mortes e para o risco iminente de colapso nos hospitais. Eles chegaram a pensar em fechar algumas cidades, fazer o chamado lockdown. Mas para o dia 15 de março, o governo determinou um toque de recolher. Entre oito da noite e cinco da manhã, fechou as lojas de material de construção, que durante a pandemia puderam funcionar, proibiu a retirada de alimentos nos restaurantes, fechou as escolas e proibiu missas e cultos presenciais. Se isso não for cumprido, nos próximos 15 dias, nós não vamos conseguir acompanhar a velocidade da pandemia colocando mais leitos. Não vai ter leito para todo mundo. Nesses 28 dias de fase emergencial, a média da taxa de isolamento social aumentou cerca de dois pontos percentuais em relação à fase anterior, com menos restrições. No estado, a média foi de 44,6%. Na capital, de 43,84%. Bem abaixo dos 60% considerados ideais pelos especialistas. Era visível que as ruas estavam movimentadas e que o número de pessoas no transporte público em alguns horários era muito grande. Desde o início da quarentena, em março do ano passado, as maiores taxas de isolamento social foram registradas aos domingos. Naquela época, a gente chegou a bater 59%. Mas isso mudou. Nos últimos domingos, essa taxa foi de, no máximo, 51%. E foi agora, na fase emergencial, que a gente viu os piores índices da pandemia. Março foi o pior mês da pandemia, com 15.159 mortes no total e 428.221 casos. O maior número de mortos no estado em um único dia até agora foi registrado em 6 de abril, 1.389 óbitos. Na sexta-feira, dia da divulgação da nova fase vermelha, o estado registrou 20.701 novos casos e 1.008 mortes. O governo diz que levou em conta uma queda no número de internados para diminuir as restrições. Tivemos, nessa última semana, uma queda de 17,7% nas taxas de internação como um todo, seja de enfermaria ou de UTI, e de 0,5% diariamente para as internações nas unidades de terapia intensiva, fruto direto das medidas que foram tomadas, tanto da fase vermelha quanto também do faseamento emergencial. Os médicos alertam que uma taxa de ocupação de leitos acima de 80% ainda é muito preocupante. E com um ritmo de vacinação lento do jeito que está, continua sendo muito importante manter as medidas de distanciamento social. Estamos no caminho certo, mas este caminho certo precisa prosseguir. Então, a abertura de algumas atividades tem que ser feita como não estávamos fazendo. Ou seja, com absoluto cuidado, com o uso de máscara sempre que as pessoas forem se encontrar num comércio, para comprar um produto, estejam fora do seu ambiente, da sua unidade familiar. Então, vamos lá.